E a bola está rolando, Brasil! Começam as emoções da Série B. Achou Samuca, Samuel voltou, vem chute pro gol de canhota lá dentro! Soares! Gol! Do Leão! É do Vitória! Soares e a dancinha? O conto de fada... A área tocou, mais atrás, pegou, Júlio César, arrumou, vem chute pro gol do Sávio! Só começando, escanteio cobrado, levantou, segunda trave, o toque de cabeça, pra baixo! Atrás pedindo o Bispo, Guilherme arrumou, bateu pro gol! E o Guarani tá entrando aos pouquinhos. Andrigo arriscou de longe, um foguete, Ronaldo defendeu! E é tiro de meta... Bola pra área, do outro lado Samuca domina, Samuel bateu pro gol! É o tapinha do Rafael Martins! Andrigo de novo, tem Davó pedindo! Davó recebeu, chamou Júlio César pra tabela! Abriu pro Bidu! Bateu pro gol lá dentro! GOOOOOOOL! Do Bungri! Do Guarani! Bidu! Soares rodou bonito! Soares conduziu, vai bater pro gol, vem golaço! Ela passa a direita do Rafael Martins! A correria, o garoto é veloz da vó, dominou, bateu, canhota! Lanil Prata atrasou! Soares pegou, jogou pra área, o toque de cabeça! Atrizar o início do segundo tempo, bola rolando! Comente do Júlio César, ele passou, perdeu o ângulo! Cruzamento! Pedrinho tirou! Aí bateu o João Pedro! Samuel! Arriscou de longe! Passa perto do gol do Rafael Martins! Bidu abriu! Vai levantar de novo na área! Arriscou direto! Ela passa a direita do Ronaldo! É escanteio! Correu pra bola, vem vitória! Primeira trave! Vem posicionado o Bidu! Jogadores pediram toque! Correu o Regis! Regis chegou, pintou o segundo! Revem golaço! Ela passa por cima! Inacreditável! O time do Guarani chega de novo, entrada forte do Pedrinho, vem amarelo pro Pedrinho! Jogadores do Guarani pedem o vermelhão, Juizão meteu a mão no bolo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.